Hoje eu vou falar com você que está cansado de ter um plano no seu smartphone, que acaba a internet do nada, que quando você vai fazer ligação não tem mais crédito, a ligação não completa. Eu vou te contar qual plano que eu uso e que eu recomendo. Salve, salve meus amigos! Aqui é Alex Coimbra para dar algumas satisfações para você que me acompanha, até porque eu sempre falo sobre planos de celular aqui nesse canal, então eu acabo indicando muitos planos que eu considero excelentes ou com bom custo-benefício e geralmente você não vai encontrar esses planos quando você vai na loja da operadora. Até porque na loja da operadora geralmente eles vão te oferecer os planos que dão mais comissionamento para o vendedor. Enfim, o vendedor está lá para ganhar comissão e ele vai focar naquilo que dá mais retorno financeiro para ele, até porque é isso que a franquia obriga o vendedor a fazer, trazer lucro. Enfim, o assunto do vídeo aqui é outro. Durante muito tempo eu falei aqui do Team Beta, quem me acompanha desde o começo sabe que lá em 2017 eu falava muito do Team Beta, o Team Beta é sempre muito popular, hoje o Team Beta ainda é um bom plano, ele mudou bastante, mas para mim não vale mais a pena. Depois eu comecei a usar o tal do Claro Flex, depois eu comecei a usar o tal do Vivo Easy e no Vivo Easy eu permaneci. E durante esse período eu falei de planos como Correio Celular, Intercel, Oi Pré, Claro Pré, então tem vários planos que são interessantes, eu vou deixar uma playlist aqui na descrição que você pode ver vários planos, mas sempre lembrando que você tem que ver o sinal na sua região. Cada operadora tem um sinal, as operadoras virtuais usam sinais das operadoras grandes, então por exemplo, tem operadora virtual que usa o sinal da Vivo, tem operadora virtual que usa o sinal da Team, então você precisa ficar atento nessas questões. Mas qual é o plano que eu recomendo? Bom, o plano que eu recomendo é o Claro Flex. E por que eu vou dar algumas satisfações para você? No ano passado eu fiz alguns vídeos patrocinados da Claro aqui falando bem do Claro Flex. Aí muita gente ficava assim, nossa, mas você está falando bem do Claro Flex? Mas você não usa o Claro Flex, você usa o Vivo Easy. Por quê? Porque eu tinha muita internet do Vivo Easy acumulada e aquilo ali estava de graça para mim, porque eu comprei muita internet do Vivo Easy, a internet do Vivo Easy ficou mais cara depois de um tempo, então eu parei de comprar, mas o tanto de internet que eu acumulei no Vivo Easy, até hoje eu tenho muita internet acumulada e eu não preciso fazer nenhuma recarga. Isso porque eu aderi ao Vivo Easy numa época em que o Vivo Easy custava barato. Hoje o Vivo Easy ainda é um bom plano, para quem gosta da Vivo, eu acho que é o melhor plano, o Vivo Easy normal, não aquele Vivo Easy mensal, aquele lá não vale a pena, mas eu ainda acho o Claro Flex mais plano. E aí então, por que agora eu parei de usar o Vivo Easy e comecei a usar o Claro Flex? Vou te contar direitinho. Na verdade, eu não parei de usar o Vivo Easy, eu ainda tenho o Vivo Easy, só que eu também tenho o Claro Flex, como eu mostrei para você num vídeo recente, dá para usar duas operadoras no iPhone, então você pode usar uma operadora virtual e uma operadora com chip, então eu uso a Vivo e a Claro. No caso da Vivo, eu tenho muita internet acumulada e tal, mas por que eu optei em pagar uma mensalidade para a Claro? A Vivo, não sei se é só comigo, mas eu já vi muita gente comentando nos meus vídeos, tem um problema com o 3G, porque assim, tem lugares que você tem cobertura 4G e a internet é excelente, mas tem lugares que não tem cobertura 4G, daí você acaba usando a internet 3G. Era para funcionar bem, mas não funciona. No caso da Vivo, o 3G simplesmente não funciona direito e você fica às vezes um minuto esperando carregar uma página. É praticamente a mesma experiência que a gente tinha quando existia a tal da internet discada há 15 anos. Já na Claro, eu percebi, porque a minha esposa usa a Claro, o 3G funciona legal, então quando eu vou abrir uma página e não estou na cobertura 4G, o 3G da Claro dá conta e acaba funcionando bem. Isso aqui para mim, onde eu moro. E ainda tem o fato de que na minha cidade tem muitas antenas 4G da Claro, enquanto da Vivo só tem uma. Então, se você quiser saber quais antenas cada operadora tem na sua localidade, é muito fácil. Eu já mostrei como fazer isso nesse vídeo aqui. Então, você clica aqui na descrição, você pode assistir depois e aí você consegue entender na sua cidade quantas antenas 3G, 4G cada operadora tem para você escolher aquela operadora que vai te dar um sinal melhor, uma cobertura mais decente. Olha, antes de continuar, por favor, clica aqui no like, se inscreve no canal, é rapidinho e assim você não perde dicas como essa. Eu vou te dar agora R$10 do RecargaPay para você recarregar seu celular. Clica aqui embaixo do RecargaPay, coloca o código ALECOY832 e você ganha R$10. Bom, então além da Claro ter um sinal melhor onde eu moro, o Claro Flex é um plano que tem um excelente custo-benefício. Ele tem três versões, uma versão custa R$39,90, uma custa R$49,90 e a outra custa R$69,90. A diferença entre elas, basicamente, é a quantidade de internet que cada um oferece, sendo que a mais barata dá 8GB, a média dá 10GB e a mais cara dá 16GB. Em todos os planos você tem Facebook ilimitado, Twitter ilimitado, Instagram ilimitado, WhatsApp ilimitado, Waze ilimitado, SMS ilimitado. Gente, é tanta coisa ilimitada que no fim das contas essa internet que você contrata você não consegue gastar, porque a maioria dos aplicativos que a gente usa mais no dia a dia não consomem do Claro Flex. Então essa internet que a gente contrata a gente usa mais para ver vídeo no YouTube, alguma coisa assim, para ouvir uma música no Spotify e por aí vai. Dá e sobra. Eu optei em pegar o plano de 10GB, que paga R$49,90 e ainda por cima a gente acaba ganhando alguns benefícios pela portabilidade, alguns benefícios porque a gente migrou para o plano do Claro Flex, como eu já falei nesse vídeo aqui na descrição também. Então eu estou indicando vários vídeos e playlists, porque eu sei que tem muita gente que vai cair de paraquedas aqui e não sabe exatamente do que eu estou falando. Então este vídeo aqui, onde eu estou falando bem do Claro Flex, que é um plano que eu estou usando, serve para te dar um norte, para você poder assistir vídeos mais antigos que eu já fiz, onde eu dou um direcionamento de por que o Claro Flex vale a pena, por que o Vivo Easy vale a pena, como funciona a mecânica desses planos, o Team Beta, ou por que o Claro Flex te dá bônus se você fizer portabilidade. Então tudo isso eu vou deixar na descrição para que você possa entender e aí você opta em assinar ou não. A Claro ainda tem um plano mais barato, que também é muito vantajoso, que é o Claro Pré. Daí você paga R$29,90 por mês. Então eu acho que esse é o plano barato que mais compensa, a não ser que você more numa região que a Oi tem um ótimo sinal. Porque a Oi tem planos excelentes, mas tem um sinal muito ruim, né? Infelizmente a Oi pega só em alguns lugares. E aí se você não tem a opção de pôr um plano da Oi, o plano da Claro é melhor. O plano da Claro é melhor no Brasil todo, porque a Claro tem uma cobertura nacional muito boa. Agora se você mora num lugar que a Vivo é boa, de repente você pode ver o vídeo aqui na descrição que eu falo do Vivo Easy, que é um plano muito bom, como eu disse no começo agora do vídeo. O Vivo Easy ficou um pouco mais caro, mas ele ainda vale a pena dependendo da situação. Por quê? Você compra uma quantidade de internet, depois você não precisa mais recarregar o celular. Você vai usar aquela quantidade de internet até acabar. Mas não se esqueça que misteriosamente a Vivo só pega bem no 4G. No 3G a Vivo meio que não funciona direito. Então tá aqui, tá explicado por que eu não tinha o Claro Flex e por que eu voltei a usar o Claro Flex. E eu recomendo o Claro Flex, como eu sempre recomendei. Eu só aceitei fazer uma parceria paga com a Claro porque eu realmente acredito que o Claro Flex é um dos melhores planos do Brasil. E no momento que eu fiz a parceria com a Claro, o Claro Flex era o melhor plano disponível no Brasil. Hoje tem os planos da Oi que são um pouco mais vantajosos, mas a Oi ainda tem aquele problema de sinal. Então o Claro Flex, na minha concepção, é o melhor plano pra mim, assim como é o melhor plano pra maioria das pessoas que usam redes sociais ou que usam o Waze do carro ou que não querem pagar muito pra ter uma quantidade decente de internet e ter uma cobertura digna, uma cobertura bacana, uma cobertura que não vai te deixar na mão. Mas eu quero saber a sua opinião. Você usa o Claro Flex ou você usa algum outro? Eu quero saber, então conta aqui pra mim que agora eu tô indo nessa. Volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você aí. Tchau! Tchau!